Você sabe o que são commodities? Não? Então fica aqui nesse vídeo que eu já vou te explicar. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Henrique Pichini aqui da Terra Investimentos e hoje eu vim explicar um pouco sobre commodities. Basicamente, commodities são produtos pouco industrializados, com alta demanda e grande importância mundial. Por exemplo, petróleo, café, milho, ouro, soja, são muitos. Então, resumindo, commodities são esses produtos usados como matéria-primas, com essa demanda alta no mercado externo, e que o Brasil é um grande exportador. E eu, posso operar commodities? Sim, você pode. Você pode operar através da BMF com contratos futuros. Esses contratos são acordos de compra e venda que tem um preço e uma validade, e eles oscilam de acordo com a variação da commodity no mercado. Mas fique atento, é um mercado de alto risco, e geralmente é indicado para investidores mais experientes com conhecimento maior sobre a área. Agora que você sabe o que são commodities, você pode operar e acompanhar esses ativos através do simulador do Terra Evolution. Clica no link aqui embaixo e faça um download de 15 dias grátis da conta demo do Terra Evolution. Ficou com alguma dúvida? Escreva aqui nos comentários, se inscreve no canal, curta, compartilha, e até a próxima!